Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham direto da China. Bom, o encontro de quatro horas entre o presidente da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, durou pouco tempo de comemoração, pelo menos uma tentativa de melhoria nessas relações. Inicialmente, eles anunciaram alguns acordos, como o restabelecimento da comunicação militar entre os dois países, o combate ao narcotráfico, especialmente ao fentanil, que é uma febre nos Estados Unidos, e esses componentes supostamente saem da China, também o combate à crise climática e o aumento de voos entre os dois países para turismo e intercâmbios. Xi Jinping inicialmente avaliou o encontro como positivo e apontou para uma melhoria nas relações entre as duas potências, destacou que é a relação bilateral mais importante do mundo, reconheceu que nem sempre nesses 50 anos essa relação foi tranquila, mas que melhorou. E também destacou que a terra é grande o suficiente para os dois países e que as diferenças devem ser superadas. Estabeleceu também cinco pilares para essa relação entre China e Estados Unidos, como, por exemplo, o respeito à coexistência pacífica e a cooperação de ganhos compartilhados. Um momento difícil nessa reunião foi quando Xi Jinping fez críticas às sanções econômicas unilaterais dos Estados Unidos e às restrições de exportações de tecnologia. E Biden reafirmou que não iria exportar nada que pudesse prejudicar, por exemplo, os Estados Unidos, sobretudo na área militar. Joe Biden também foi sintético ao dizer que a reunião foi positiva, apesar de que nos bastidores os seus aliados disseram que foram poucos os avanços, até quando respondeu uma pergunta na coletiva de imprensa, quando reafirmou que Xi Jinping é um ditador. Vamos ver. Ele é um didator no sentido que dirige um país que é comunista, baseado numa forma de governo totalmente diferente da nossa. O governo da China se pronunciou após a fala de Biden e classificou essa fala como irresponsável. A mídia estatal da China tem explorado esse encontro como positivo, mas a gente não sabe até quando.